. Na época, de tabaco, de sal, de açougueira, de mel, qual era o status dos produtores desses bens? Quais os relacionamentos que eles fizeram? Bem, no caso dos cigarros, eu creio que nunca tiveram um curso legal. O exemplo que eu dei foi, por exemplo, utilização nas penitenciárias, nas prisões, dentro dos reclusos. O ponto é que o que é moeda ou o que não é moeda, não tem necessariamente ligação com o estatuto legal. Não tem a ver com o estatuto legal. E as implicações que tem para os produtores do bens, tanto podem ser muito significativas como o pouco, vai depender das circunstâncias concretas de tempo e de lugar, e do que é efetivamente utilizado. Ou seja, se nós amanhã, por alguma razão, eu acho altamente improvável, mas a nível do conjunto da sociedade, começássemos a usar cigarros como moeda, isso provavelmente teria fortes implicações para os produtores de cigarros. E provavelmente até sob a atuação do Estado, dos governos, sobre a produção de cigarros. Mas a questão de o que é ou não moeda, eu dei esse exemplo neste contexto geral, mas a questão do que é ou não moeda não tem a ver nem com o estatuto legal, nem com o estatuto do produtor, nem com características físicas do objeto. As implicações que vai ter vão variar. No caso do ouro, se quiser, uma discussão que aqui não vamos ter, mas se admitir que tem determinados usos monetários persistentes ao longo do tempo, uma das consequências que pode ver daí é que vai haver mais extração de ouro do que se fosse só para os fins industriais estéticos. Como se o cigarro fosse utilizado e passasse a ter uso como moeda, passaria a ter muitos cigarros produzidos para ter funções monetárias. Mas o meu ponto aqui, o exemplo não era para entrar em teoria monetária. Era para dar o exemplo, na teoria monetária, no medicamento, na comida, em tudo, que a própria definição do que é o fato de base nas ciências sociais tem uma componente que é uma componente da avaliação subjetiva, do significado que os próprios indivíduos, que as próprias pessoas, atribuem às suas ações. Portanto, nunca é um objeto de base sem objetivo, não é? Uma pedra a quem? Eu não sei se eu vou me fazer creio, meu coelho. Com relação à epistemologia nas ciências sociais, o senhor falou do elemento de crença. Karl Popper fala que a crença nunca é racional. Racional é suspender a crença. Como é que o senhor vê essa citação de Popper nas relações da epistemologia nas ciências sociais? Bem, a primeira parte da resposta, será que eu não sou popperiano? Também não sou especialista em popper. Mas vou voltar à questão da margem de crença. Para bem, em que sentido é que eu falei que qualquer conhecimento implica uma margem de crença? Portanto, o facto de você acreditar que conhece algo, depende de você acreditar que pode ter esse conhecimento. Seja conhecimento científico, seja conhecimento sensorial. Portanto, sem aquilo... A margem de crença não é no sentido de que... Não é alternativa à racionalidade. É de que a margem de crença é um pressuposto... A margem de crença na própria razão, se quiser. A fé na razão, como eu referi. É um pressuposto indispensável de qualquer processo racional. Nós, na próxima ação, vamos falar um pouco mais da perspectiva axiológica. Quer dizer, para dar um exemplo relacionado com este ponto. Qual é que é o ponto de partida? É você ter crença no axioma de partida. E que é possível, a partir do axioma de partida, deduzir algo. E, por definição, o axioma de partida é algo que não pode ser, logicamente, demonstrar. Senão, não é o axioma de partida. Se você demonstrar aquilo com base em outra coisa, a outra coisa passa a ser o axioma de partida. Então, no início, está sempre algo que implica uma margem de crença. Daí, a tal ideia de fé na razão ou fé filosófica. Aqui, filosofia como conhecimento. Fé no sergito que eu posso ter algum conhecimento. se eu eliminar toda a crença. Então, o resto é eu não achar que posso saber nada. Não tenho base nenhuma. Portanto, posso estar... Quer dizer, o resto é o caos. Cara, é possível dizer que você está pensando. Você quer que realmente existe ou faz realmente algum sentido? Alguma coisa nessa forma? Você tem que querer que existe e não basta querer que existe. Tem que querer que tenha existência, tem que querer que está consciente, tem que querer... Pronto, pois o conjunto das coisas em que tem que querer pode ser aberta a discussão. Agora, o que é certo é que tem que querer em alguma coisa. Senão, sem essa base, não consegue ter ponto de partida para nenhum conhecimento. Não é dizer que o conhecimento é crença. É dizer que o conhecimento implica sempre uma base que tem uma margem de diferença. A matemática é uma ciência lógica. Então, é dessa linha que você vai criando. Ela não tem uma comprovação. Então, é essa linha mais ou menos que a escola austríaca... da epistemologia da escola austríaca, ela não pode ser provada nem pode ser negada. Exatamente porque ela parte de alguns pressupostos que são deduzidos. A dedução é lógica, né? Agora bem, o que não pode ser provado é o tal ponto de partida. Agora, a construção a partir daí... Isso é diferente, não é? Sim, nesse sentido... Nesse sentido, sim. Não na abordagem às ciências sociais e à questão do positivismo, etc. Mas a próxima... Nós, na próxima sessão, vai ser especificamente sobre a ciúma proteciológica, etc. Mas é isso, não é? Vem na decorrência... Vem na decorrência disto. Ou seja, na decorrência disto. E a... não? Se há mais alguma questão... Não aprovendo... Vamos para o intervalo. Bom...